O Centro Educacional Sebastião Albernaz encontrou um jeito divertido e saboroso de trabalhar a filosofia, realizando o Dia da Gastronomia Sustentável na escola. Idealizado pela professora Josi Virneiro, o projeto envolveu 102 alunos de 7 turmas, do 6º ao 9º ano do Fundamental, e aqueles cursando o Ensino Médio. O objetivo principal é trazer uma educação do pensamento através de um dado sensorial, que é o paladar. É colocar o pensamento em exercício através de elementos que tirem as nossas crianças da tela, do computador. O objetivo também é de prevenir violência. Então, problemas graves, como o bullying na escola, a questão de pessoas que às vezes sofrem muitas discriminações. Com a filosofia, na prática, a gente vai perceber que os alunos começam a pensar. Vamos colocar um exemplo. Um aluno que está com excesso de peso. Então, em vez de eu ir lá e fazer um bullying, bullying, ficar tirando sarro e tudo mais, eu vou pensar em formas de resolver o problema. Então, eu vou para uma cozinha preparar algo que seja saudável, que ajude essa pessoa a sair dessa situação. Então, eu penso com a filosofia e os problemas através da gastronomia também. As turmas foram divididas em grupos e precisaram executar pratos considerados sustentáveis, que passaram pelo crivo do renomado chefe de cozinha, Alê Salgueiro. Integrantes da Prefeitura de Chapada dos Guimarães também compuseram o corpo de jurados. E houve sabores para todos os tipos de paladar. Doce, salgado, vegano, prato principal, sobremesa. O que não faltou foi criatividade, inclusive para aproveitar ingredientes que costumam ser descartados, como é o caso da casca de batata, que aqui virou aperitivo. Poder trazer essa inspiração, que eu vejo hoje, que de alguma forma sou uma inspiração para eles hoje, poder contribuir em todo e continuar que eles tenham esperança de algo melhor, é dali que tem que ser. Sinto realizada de estar aqui com o chefe e de conhecer e aprender como que faz cada prato. Então, para mim, esse dia foi muito especial e eu agradeço muito a professora Josi e a escola César por proporcionar isso para a gente. Eu acredito que essas iniciativas, para os alunos, possibilitam a eles a vivenciar novas experiências, a se descobrir, a poder, de repente, se identificar com a gastronomia. E o fato de que a escola é esse lugar, é esse espaço de descoberta, de ampliar os conhecimentos e trazer um pouquinho do pedagógico para dentro da parte da gastronomia, da culinária, eu achei uma ideia fantástica. As manifestações culturais também integraram o Dia da Gastronomia Sustentável na escola. Houve declamação de poesia e muita música. Eles trabalhando em grupo, eles desenvolvem todo o trabalho de uma forma coletiva, começam a pensar no alimento, não simplesmente você vivendo para comer, como dizia Sócrates, mas você comer para viver, percebe? Porque há outras potencialidades nos alunos. Então, eles podem se reunir, trabalha a questão social, trabalha a questão de não desperdiçar alimentos, tá bem? Então, não precisa ir para o supermercado comprar, não! Olhar para a geladeira, ver o que tem ali, o que pode ser reaproveitado. Então, foi trabalhada toda essa ideia da sustentabilidade, que é a ideia seguida pelo chefe, o Alê Salgueiro. O que a gente tenta passar para eles é que não precisa de muita grana para poder fazer a coisa boa. Você consegue usar tudo. Hoje, a experiência que eu estou tendo aqui com as coisas que eles mesmos tiveram inspiração, é usar a casca dos produtos que eram jogados fora para fazer um segundo preparo. Então, assim, com R$10, você consegue alimentar quatro pessoas tranquilamente, entendeu? Isso é bom, isso é o que chama ecogastronomia. A gente incentiva, sempre com sustentabilidade e... É isso! Onde é que você vai começar a fazer a sustentabilidade? Na escola. Onde que você vai começar a fazer a educação alimentar? Na escola. E isso, partindo dos alunos, feito por eles, é muito mais vantagem. Porque você não vai precisar de impor nada, você vai só ensinar o caminho, que é o que a gente faz. TV Chapada, Canal 7. A TV da nossa cidade.